E pra ela se eu vou voltar pra Angola Vai lá, da minha viola E pra ela se eu vou voltar pra Angola E pra ela se eu vou voltar pra Angola E pra ela se eu vou voltar pra Angola E pra ela se eu vou voltar pra Angola E pra ela se eu vou voltar pra Angola Vai lá que 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 eu vou voltar pra Angola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chora-me-ó, chora-me-ó. Chora-me-ó, chora-me-ó. Chora, viola Chora, viola